A prova de que Jesus está chegando, é que as portas do inferno estão se abrindo, seguidores de Satanás saem em bando, meu Deus, para onde o mundo está indo? As recalcadas estão perdendo seu tempo, tentando derrubar verdadeiras artistas, mas como ainda não existe pílula de talento, se conformem plopadas saiam da pista, quando Jesus voltar, eu apenas espero que ele nos livre de toda esta porcaria, mande essas demonias para o cemitério, e comam o pão que nem o diabo amassaria, parem de denunciar os servos de Deus, estamos apenas fazendo o nosso trabalho, não invejem nossos rites, façam os seus, ou vão acabar levando uma surra do caralho, breve Jesus virá, eu sei, eu sinto, breve Jesus virá, eu juro, não minto, breve Jesus virá, cheio de benção e unção, breve Jesus virá, trazendo a nossa salvação, breve Jesus virá, para mim e para você, breve Jesus virá, não há o que temer, breve Jesus virá, abra o seu coração, breve Jesus virá, é o fim do cramunhão. e aí Tchau, tchau.